E agora o repórter Lucas Barbosa vai trazer uma notícia que deve desagradar muita gente, viu? É que uma paixão nacional vai ficar mais cara. Fala aí, Lucas, pra gente. Boa noite. É, pra você que tá pensando em tomar uma cervejinha nas próximas semanas, nos próximos finais de semana, se prepare, viu, financeiramente. Muito boa noite e excelente noite também a você que acompanha a gente aí do outro lado. Essa informação foi confirmada por uma cervejaria que é responsável por 60% de toda a produção aqui no Brasil. Isto é, ela é dona e responsável por cinco grandes barcas. E essa informação, ela foi confirmada também pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, onde terá esse reajuste no entorno aí de 10%, levando em consideração a inflação que está acumulada nos 12 últimos meses. E o que justifica esse aumento? A matéria-prima e também o custo da energia elétrica. E aí a variação nos preços, nos reajustes, vai de acordo com a região, justamente por conta da matéria-prima, as embalagens, o consumo e também ali o segmento. Agora, quem bebe ou não bebe, como foi receber essa notícia, hein? Confira. Pode subir tudo, a cerveja é que não pode subir, né? Que é o que refresca a vida da gente, não é isso? Vai ter que até diminuir o consumo também, né, da cerveja, porque você não vai poder consumir cerveja com um preço alto igual está agora, né? A cerveja bebe quem quer, não interessa o preço, o pessoal compra do mesmo jeito. É, gente, não está fácil mesmo para ninguém, né? Mas paciência. Agora, é importante a gente dizer também que o segmento das bebidas alcoólicas no país espera aí um aumento de 7,3% no Brasil na venda apenas de cervejas, isso comparado com o ano passado. Levando em consideração a pandemia, já houve um aumento no consumo e essa expectativa, então, de vendas ainda maiores. Só lembrando também que quem vai no bar ou no restaurante acaba consumindo outros alimentos, os petiscos, e aí a conta vai ficar, obviamente, bem mais cara já a partir dos próximos finais de semana. Devolvo a você. Notícia nada boa, né?